Opa, aqui é o Danilo Mazuquinha e se você quer uma dica avançada, e olha essa, bem avançada, de Google Ads para aumentar a qualidade, e aumentar muito, viu, a qualidade das suas leads, é nesse conteúdo que você terá. O que acontece é o seguinte, a lógica não é tão difícil assim de se compreender. Imagine aqui, hoje você teve três contatos, três leads chegaram para você e eu para o seu cliente. Vamos imaginar que você é um gestor de tráfico e chegou então para o teu cliente, beleza? Vamos chamar a primeira lead de A, a segunda lead de B e a terceira lead de C. O seu cliente ele olha para ti, para trazer um relatório, e ele talvez ali em própria ligação ele fala assim, ô Danilo, olha, chegaram aqui três leads agora pela manhã, mas cara, eu não sei o que acontece, viu, porque o primeiro contato eu troquei muito com a pessoa, conversei bastante, ou meu time, né, meu time comercial conversou bastante, já está aqui em vias de assinar contrato, de fechamento, maravilhoso. Agora as outras duas, Danilo, o meu time até me informou que conseguiu conversar com ele, mas não era exatamente aquilo que ele queria, ou seja, não é exatamente aquilo que nós comercializamos. E a terceira então, nossa, a C, a C é muito ruim, horrível, é assim, é um perfil muito ruim, eu não jamais gostaria de receber esse tipo de contato novamente. Agora o que acontece, ó, para o algoritmo do Google, a lead A, a lead B e a lead C tem o mesmo peso, não tem pesos diferentes, né? Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de valor, imaginar que cada um ali recebesse o peso de 1. Então a lead A recebeu o peso 1, a lead B recebeu o peso 1, e a lead C recebeu o peso 1. Significa dizer que para o algoritmo ele continuará buscando mais leads com estes mesmos pesos, com o peso 1. Ele não sabe que a lead A foi muito melhor do que a lead B, que a lead B foi muito melhor do que a lead C. Ele não tem esse conhecimento. Então o que nós temos que fazer para que o Google, o algoritmo do Google, passe a ter esse conhecimento? É mudar os pesos. Nós temos que ir lá e falar o seguinte, olha, a lead A, a lead B, ela tem o peso de 10. A lead B, ela tem o peso de 5. Sabe essa lead C aí, Google? Esquece, nem computa como contatos. Daí para mim, ó, é lixo, não serve, não presta não, viu? Eu não quero esse perfil. O que nós também temos que compreender é que conforme os contatos vão chegando para nós e o Google vai acompanhando esses contatos, ele vai criando padrões. Ele passa a entender que quem mais pede informações para nós, as leads que chegam, são de homens, são de, geralmente, no período noturno, eles estão utilizando o dispositivo móvel, eles estão classificados naquele público-alvo, e, geralmente, é quando aparece na terceira posição. O Google vai encontrando esses padrões, mas vamos imaginar que esse padrão que eu acabei de falar para você, de homens com dispositivos móveis, que está em determinado público, vamos imaginar que esse padrão até chegue contato mesmo para você ou para o teu cliente, mas sejam contatos ruins, sejam contatos que não servem para nada. Mas aqueles outros contatos, vamos imaginar agora um outro público, mulheres que estão pesquisando direto por computador, o anúncio aparecendo na quinta posição, esses é que está gerando um lead bom, realmente, daquela região X geográfica. Essas são as leads melhores, mas são leads mais caras. O Google, o algoritmo, vai dar preferência nessa primeira situação, que eu consigo mais leads e lead mais barata. Ele não vai para essa segunda aqui, ele não sabe que esse segundo padrão é o melhor. Então, o que nós precisamos de fazer para que o Google possa ficar mais inteligente? Como nós já sabemos que ele classifica, ele busca criar padrões, nós precisamos de dar essas notas para essas leads do Google, para que ele, então, não pegue mais, apenas como referência, a quantidade de contatos e o valor desse contato. O custo por conversão, chamado CPA, custo por aquisição. Mas que ele tenha como principal parâmetro o peso destes contatos, o peso destes contatos. Bom, é isso que eu vou mostrar para você agora, como que você pode dar nota para as suas leads, beleza? Na verdade, esse conteúdo que eu vou lhe mostrar agora, ele é o nosso 18º conteúdo de dicas. Eu criei uma playlist, talvez, eu não sei se você já viu essa playlist, se você não viu, está aqui na descrição desse vídeo. Eu criei uma playlist com 20 dicas para que você possa, 20 dicas de Google Ads, que se você aplicar, mas aplicar às 20, está na prática, aplicar mesmo, acompanhar. Eu tenho absoluta certeza que você vai aumentar a sua quantidade de leads e você vai aumentar a qualidade das suas leads, obviamente aumentando a quantidade sem precisar de pagar mais, sem precisar de colocar um orçamento maior. Então, a playlist que eu estou criando, já tem, estamos quase no final já, o 18º conteúdo, o 18º vídeo. No conteúdo anterior que está nessa playlist, eu ensinei para você a trabalhar com as conversões otimizadas. Eu ensinei para você na aula anterior, no vídeo anterior, no 17º vídeo, a trabalhar com as conversões otimizadas. Então, o que eu digo para você? Se você ainda não assistiu o conteúdo de conversões otimizadas, está lá na descrição desse vídeo. Vai no vídeo de conversões otimizadas, porque você precisa de ter as conversões otimizadas instaladas, em funcionamento, estejam funcionando, para que neste conteúdo, que eu vou te mostrar agora, como dar nota para as leads, dar o peso para as leads, você consiga fazer e funcione. Só vai funcionar se você tiver conversões otimizadas dentro do, configurada já no Google Ads e funcionando. Beleza? Para finalizar agora aqui, você irá começar a assistir agora, agora nós começaremos a colocar a mão na massa para poder colocar o peso nessas leads e essa será uma aula da Mazukin Plus. Você observará que daqui a pouquinho vai entrar uma aula da Mazukin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de alta performance marketing, comercial e tecnologia. E essa é uma aula que eu ministro, eu ministro dentro do curso de Google Ads para geração de leads. Inclusive, convido você, caso você queira ser mentorado por mim, caso você queira ser meu aluno dentro da Mazukin Plus, é bem simples, viu? Tem um link aqui na descrição da Mazukin Plus para que você possa entrar em contato conosco. E se você entender que não é o momento de se tornar aluno da Mazukin Plus, sem crise, sem problema nenhum, vem para o nosso grupo do WhatsApp, também está o link na descrição para que você possa se tornar membro do nosso grupo. Lembrando que membro de grupo do WhatsApp não tem custo nenhum, ali é para nós termos networking, nós fazemos também mentorias, muitas vezes ao vivo pelo Google Meeting. Dúvidas são colocadas no grupo e nós buscamos sanar, todos nós buscamos sanar que estamos ali dentro daquele grupo. Beleza? Recado dado. Fique agora com uma das aulas da Mazukin Plus. Dúvidas? Coloca aqui nos comentários e eu sanarei o mais rápido possível. Boa aula! Opa, aqui é o Danilo Mazukin. Partimos para mais uma aula do nosso curso de Google Ads para a geração de leads. E no conteúdo de hoje, na aula de hoje, uma aula bastante interessante porque nós teremos uma interação na nossa case. Vamos revisitar aqui as nossas aulas. Nós tivemos durante o nosso curso campanhas sendo criadas para que nós pudéssemos satisfazer uma necessidade. A nossa case era uma escola que nos contratou e essa escola precisava de leads, precisava de contatos. E nós criamos as campanhas, nós colocamos dinheiro de verdade e começamos a gerar uma quantidade muito expressiva de leads. Fizemos otimizações para melhorar a qualidade desses contatos. Então, nós conseguimos tanto trazer quantidade, quanto também conseguimos trazer qualidade e nós conseguimos aumentar a nossa conta, trabalhando com campanhas diferentes, como campanha de pesquisa, que foi a primeira, campanha de Performance Max. Trabalhamos, criamos campanhas para Remart, como campanha de vídeo, campanha de display. Só que, hoje nós teremos uma interação nessa case. Então, faz o seguinte, vem cá para a tela do meu computador, eu vou mostrar qual é essa interação. Vamos imaginar o seguinte, hein? Essa escola, ela está conseguindo já ter um grande resultado em relação à quantidade de contatos. Essa escola, obviamente, depois que nós otimizamos as leads, ela já está recebendo leads melhores, leads boas. Mas olha o que acontece muitas vezes quando o seu cliente, quando o nosso cliente, ele já está satisfeito, ou melhor, está feliz. Satisfeito nunca, né? Mas está feliz com a quantidade e relevância de contato, dos contatos. Olha o que geralmente acontece. Vem para cá, para a tela do meu computador, que eu vou lhe mostrar o que acontece. Bom, o que acontece? O que eu tenho aqui nesse slide? Nesse slide, você vai observar que eu tenho uma interação na nossa case. O que acontece é o seguinte, lembra que eu falei para você que geralmente é satisfeito nunca, mas por vezes sim, podemos e faz sentido e tem que ser assim, deixar nossos clientes felizes, nós mesmos, nós estamos fazendo gestão de tráfego para nós. Sempre você quer dar um passo a mais, isso é importante, você quer algo a mais, você quer seja uma maior quantidade de contatos, você quer, com o mesmo investimento, né? Você quer maior qualidade nesses contatos e é justamente isso que agora está acontecendo na nossa case. Olha lá, feedback das leads, case escola. Recebemos nos últimos 30 dias, imagina que você recebeu uma mensagem lá no WhatsApp, ou uma ligação, ou uma mensagem ali no e-mail, tá? Recebeu um e-mail, aonde o seu cliente, que é a case da escola, está falando assim para você, ó, ô Danilo, ó, nesses últimos 30 dias nós recebemos 100 leads. Com o valor que nós estamos investindo, nós estamos contentes pelo valor que nós estamos investindo, mas conseguimos converter em vendas apenas 10% destes contatos, ou seja, 10 destes 100 se tornaram nossos alunos, Danilo. O que notamos é que tem alguns contatos muito bons, viu, Danilo? E que rapidamente eles fecham. Esses contatos que são bons, quando chega, rapidamente nós conseguimos fechar. Mais às vezes, em sequência destes que são bons, vem outros, vem vários outros que não respondem, ou quando respondem não tem o mesmo interesse em fazer os nossos cursos, se comparado com outros que consideramos bons contatos. Então, o que ele está falando aqui, ó? Tem algo que você possa fazer, tem algo que você possa realizar para que cheguem contatos como estes, mais contatos como estes 10% que eu lhe falei? Ou seja, tem como você melhorar ainda mais a qualidade destes contatos, Danilo? É possível você aumentar a qualidade destes contatos? Isso é algo muito natural que acontece muito. Quando você já começa a gerar uma quantidade expressiva de contatos, tem ali alguma qualidade, já está conseguindo fazer venda? Então, esse cliente olha para você e fala, olha, eu quero buscar ainda mais qualidade, até para que eu aporte mais dinheiro, invista mais. Se eu estou investindo R$200 por dia agora, para eu poder investir R$250, R$300, R$500, R$600, R$1.000, R$2.000, enfim, né? De acordo com o resultado que você for, como assessoria de marketing, for trazendo, como gestor de tráfego, for trazendo para mim. Fato é que, para nós podermos aumentar a qualidade dos nossos contatos, nós temos que primeiro compreender qual é o problema. problema, se eu sei qual é o problema e esse problema tem um padrão, então eu consigo trazer uma solução para essa dor, para esse problema de lido de ruim. Se você observar no slide, vamos voltar inclusive aqui para o slide, foi dito o seguinte, no slide aqui, que vem bastante, vem contatos que são bons, mas dentro desses contatos que são bons, vem contatos também que são ruins, que são pessoas que por vezes não respondem, ou pessoas que não estão tão engajadas assim, com um nível de consciência tão elevado para comprar rapidamente os cursos. Então vamos lá. Se você, parte do princípio, e isso nós fizemos durante as nossas aulas, que nós fizemos várias atualizações, entendendo o melhor dispositivo, entendendo o público-alvo, que faria mais sentido mesmo em campanha de pesquisa, nós analisamos muito, constantemente, foi um mantra, negativar termo de pesquisa, entendemos qual é a melhor estratégia de lance, enfim, fizemos uma análise bastante completa, bastante refinada para melhorar, para refinar o tráfego, melhorar a qualidade destes contatos. Hoje, inclusive, nós sabemos que na nossa campanha de pesquisa, o que mais chega são termos bons, pessoas procurando por curso de tráfego pago, valor do curso de tráfego pago, dentre outros, inclusive, termos também de final de funil, como curso Masukin Plus. Agora, o que nós precisamos então de fazer, ou o que é possível fazer além do que nós já fizemos? O que é possível fazer de mais avançado? Tem algo mais avançado que nós possamos fazer para que o nosso cliente, para que nós mesmos possamos ter leads mais qualificados? Sim, existe uma ferramenta, existe uma possibilidade bastante interessante dentro do Google Ads, ao qual nós podemos trabalhar com essa possibilidade, aonde ela é chamada de conversões otimizadas offline. As conversões otimizadas offline, antes de nós, de eu explicar para você, concluir a explicação, como que ela trabalha, como que ela consegue melhorar a qualidade das leads, quero dizer o seguinte, nós só conseguiremos trabalhar com as conversões otimizadas offline depois que nós configurarmos as conversões otimizadas, que foi o que nós fizemos já em aula, nós configuramos as conversões otimizadas. Então eu configuro as conversões otimizadas, lembra que eu expliquei, para que o Google consiga melhor traquear, acompanhar, rastrear as conversões, as ações de valor que acontecem no site, para que então ele consiga ter mais conversões computadas, isso traz mais inteligência para nós, gestores de tráfego, e mais inteligência para o algoritmo do Google, entregando então leads melhores. Então o primeiro ponto é esse, conseguir trabalhar com as conversões otimizadas. E aí o segundo passo são as conversões otimizadas offline, que eu vou explicar para você o que acontece. Nessa case dessa escola, observemos o seguinte, ele disse o seguinte aqui, ah, chegaram nesse mês 100 leads, desses 100 leads, 10 eu consegui converter em aluno. Claro que desses alunos que eu converti, ou melhor, dessas leads que chegaram, tinha alguma outra talvez que era boa também, mas faz parte, o aluno em si, a pessoa, o consumidor pode optar por uma outra escola, não necessariamente fechar conosco, mas talvez era uma lead boa, mas nesse montante nós observamos que quando chega uma lead boa, vem várias leads que são ruins também, leads que talvez não me respondam, leads que não tem o poder aquisitivo, e assim por diante. O que eu quero que você entenda aqui? Quando nós computamos as conversões no Google Ads, o Google, ele não sabe, ele não sabe que o Danilo entrou em contato com você, e o Danilo é um cliente super potencial, ele é um cliente que está muito próximo de um fechamento, com um ticket médio muito elevado, e ou inclusive ele já fechou com você, foi uma venda rápida, ou seja, ele é um baita perfil para o seu negócio, e ou para o negócio do seu cliente. Já a outra lead que chegou, ela nem respondeu, então o Danilo é uma lead maravilhosa, e vamos chamar essa outra lead de lead B, essa lead B, ela não chegou nem a responder, ou quando chegou, o telefone estava errado, ou quando você conseguiu conversar com ela, ela falou, não, eu quero, não tem nada a ver aquilo que eu quero hoje, com o que você está ofertando, ou seja, uma lead irrelevante. O Google, ele não entende que a lead Danilo é muito boa, e que essa B aqui, ela é ruim, ele não sabe disso, ele dá o mesmo peso, para as duas, ele vai buscar essas duas, com a mesma intensidade, então o que nós podemos fazer, para ajudar o Google, o Google a entender, é que o Danilo tem muito potencial, e essa B não tem potencial, essa B nem deveria ser considerada, uma ação de valor, uma conversão, nós podemos trabalhar, com as conversões otimizadas, offline, que basicamente irá falar, olha Google, sabe aqui essa lead, a lead Danilo, eu vou, ela tem, ela é muito boa, a nota dela é 100, sabe essa lead aqui, a lead B que chegou, ela não é tão boa, a nota dela é 50, sabe essa outra aqui que chegou, ela é pior ainda do que a B, essa A, a nota dela é 10, sabe essa outra aqui que chegou, olha Google, nem fique sabedoria, eu nem quero que você compute, como conversão, então nós conseguimos fazer isto, dar notas, para que o Google, ele possa entender, quais são as melhores leads, que ele tem que ter intensidade, para poder procurar, essas melhores, esses públicos, que fazem mais sentido para nós, o Google, ele trabalha com padrões, para que ele possa aumentar, a quantidade de contatos, que nós recebemos, então ele trabalha, geralmente é mais homem ou mulher, que pede mais informações, geralmente qual é a faixa de renda, qual é o dispositivo, que essa pessoa utiliza, qual que é a versão, inclusive desse dispositivo, quando a pessoa, ela clica, o consumidor aqui do Danilo, o cliente do Danilo, ele clica, no anúncio dele, geralmente, essa pessoa, que realiza a ação de valor, que preenche um formulário de contato, e ou, entrar em contato ali, através de um formulário de WhatsApp, está em que posição o anúncio, em primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele vai criando esses padrões, qual é o horário do dia, qual é a página de destino, qual é o dia da semana, ele vai criando esses padrões, e aí ele vai entendendo, ah, então quem digita isso, nesse horário, que é desse sexo, que utiliza esse dispositivo, que vai para essa página, que tem esse título 1, título 2 e descrição, geralmente, esse perfil, é o que pede mais informações, então o Google, ele cria esse padrão, agora nós vamos fazer, só uma melhoria, nesse padrão para o Google, que é o seguinte, ele vai fazer o mesmo processo, só que ele vai considerar, mais um ponto, que é, o valor, daquela lead, o valor daquela conversão, então geralmente, quem, tem nota 100, é desse sexo, que pesquisa desse jeito, que está nessa região, ou seja, são as mesmas informações, mas ele vai atrás agora, do valor, para trazer uma lead, com os mesmos valores, ou o mesmo valor, que você colocou, nas leads que são boas, então você está ajudando, nós estaremos ajudando, o algoritmo do Google, a trazer leads mais relevantes, beleza, isso, não é de agora, que o Google possui, já tem um bom tempo, inclusive, existiu uma ferramenta, de atualização a esta, que nós estamos trabalhando agora, nós antigamente falávamos muito, de conversões offline, de importação, de conversões offline, ainda existe inclusive, no Google até hoje, as importações offline, dá até para você trabalhar, se eu não me salvo engano, esse vídeo eu gravo em 2024, salvo em 2024, salvo engano, vai até 2025, que o Google vai trabalhando, com as conversões, de importação, mas essa, que eu estou te ensinando agora, em aula, é a atualizada, é a ferramenta mais atualizada, a mais, a que você deve, de fato, configurar, para que você possa, dar nota para as leads, e você possa, então, deixar o algoritmo do Google, mais inteligente, fechou? Agora, o que nós precisamos de fazer? Eu acredito, que você tenha, entendido, compreendido, a importância das conversões offline, otimizadas, e você também tenha, compreendido, como que, vai transformar, o seu resultado, o resultado do seu cliente, a nível de qualidade de lead, com as conversões otimizadas offline, se você ficou com alguma dúvida, clique no botão tirar dúvidas, eu sonarei sua dúvida, o mais rápido possível, do contrário, não tenho mais dúvidas, entendi, Danilo, sei o nível de importância, agora é mão na massa, quero fazer, então, beleza, vem para cá, então, para a tela do meu computador, e vamos fazer, bora lá, vamos lá, ó, estando aqui, na tela do meu computador, estando aqui, na tela do meu computador, o que nós, trabalharemos agora? eu deixei aberto aqui, o Google Ads, a nossa conta no Google Ads, aqui na nossa conta do Google Ads, nós podemos observar o seguinte, só antes de nós começarmos a fazer, as conversões offline otimizadas, tá, a nossa campanha de remarketing display, começou a rodar, tá vendo, nós já tivemos cinco cliques aqui, isso por quê? Porque nós aumentamos o valor, de CPC máximo, no nosso grupo de anúncios, que ele estava baixo, né, nós aumentamos, o nosso público já qualificou, está rodando, beleza? Então, legal, já vimos que está rodando aqui a nossa campanha, o que eu quero fazer agora? Vamos colocar a mão na massa, vamos colocar em prática aqui, a questão das conversões otimizadas offline. Bom, primeiro passo, que nem eu disse para você, quando a minha tela estava cheia, é que você precisa de, já ter as suas conversões computadas, aqui no Google, então, eu venho aqui em netas, as conversões, elas já devem, estar computadas, aqui no Google, que nem nós temos aqui, formulário de contato, WhatsApp, então, eu já tenho duas conversões, as nossas conversões offline, desculpa, as nossas conversões otimizadas já estão funcionando, olha aqui, as conversões otimizadas estão ativadas, então, já está funcionando as conversões otimizadas, está funcionando direitinho as nossas conversões otimizadas, então, esse é o primeiro passo, é você ter as conversões otimizadas funcionando, ah, professor, ah, Danilo, eu ainda não fiz isso, me perdoe, então, é melhor eu assistir a aula de conversões otimizadas primeiro, e fazer primeiro? Sim, com certeza, é o primeiro passo para você poder dar nota para uma lead, trabalhar com as conversões otimizadas offline, é você ter configurado as conversões otimizadas, então, se você não configurou ainda as conversões otimizadas, configure as conversões, se eu não me engano, está na nossa trigésima primeira aula, conversões otimizadas, faça isso, e depois que você fizer, aí sim, você pode voltar aqui para essa aula, dentro dessa parte, dessa minutagem dessa aula, para que nós possamos, para que você possa agora configurar as conversões otimizadas offline, depois, então, que eu configurei as minhas conversões aqui, as conversões otimizadas já estão funcionando, agora, eu preciso de fazer o processo de dar nota para essas leads, para que eu faça isso, depois de clicar aqui em metas, aqui estando em resumo, eu vou clicar em criar uma ação de conversão, agora nós começamos na prática, a criar as conversões otimizadas offline, para dar valor, para dar nota para as leads, para poder melhorar, otimizar o algoritmo do Google, clico aqui em criar uma ação de conversão, feito isso, geralmente, nós fazemos o seguinte, clicamos aqui em site, neste caso, será uma importação, vamos clicar aqui em importação, depois de importação, nós teremos aqui a opção, CRMs, arquivos, outras fontes de dados, vamos clicar aqui em CRMs, arquivos, outras fontes de dados, e ele fala, acompanhar conversões de cliques, ou acompanhar conversões de chamadas, conversões de chamadas, é de chamadas, de fato, de telefone, de ligações, nós queremos, nesse caso, de cliques, clico aqui, acompanhar conversões de cliques, e aí ele mostra, conversões originadas de cliques, clique no anúncio, CRM, conectar, conversão, tá, nessas conversões geradas por cliques no anúncio, conectando os dados, os seus dados a um CRM, importando um arquivo, essa importação de arquivo aqui, que eu disse, está parando, tá, ou usando a API do Google Ads, que aí também você pode utilizar a API do Google Ads, bom, o que nós faremos agora, depois de clicar aqui em CRMs, arquivos ou outras fontes de dados, e clicar em acompanhar conversões de cliques, nós veremos aqui, conectar uma nova fonte de dados, clique em conectar uma nova fonte de dados, aqui é a parte, aonde, se tem, se gera mais dúvidas, mas eu vou buscar ser didático, ao máximo possível, com você, entretanto, já deixando aqui disponível também, abaixo dessa aula, tem o botão tirar dúvida, clique para tirar dúvida, e, obviamente, você pode sanar essa dúvida comigo, eu posso te explicar de outras formas, essa parte, o que acontece, o Google, ele precisa, de uma fonte de dados, aonde, essa fonte de dados, basicamente é o que? Ela armazenará, ela armazenará algumas informações, para que o Google possa consumir as informações, quais informações são essas, Danilo, que serão armazenadas? Informação de, por exemplo, o telefone, do consumidor, do cliente, que preencheu aqui o formulário, de contato, então, quem veio aqui, e preencheu o formulário de contato, está vendo o formuláriozinho de contato aqui, o Google precisa de saber, aonde que está armazenado aqui, esse telefone, e-mail, nome e sobrenome, aonde que está armazenado isso daqui, o Google precisa de uma fonte de dados, para isso, tá? Dentro dessa fonte de dados, daqui a pouco, ao passar das telas, você verá, o Google, ele precisa, que você coloque, os nomes dos campos, aonde terá o telefone, o e-mail, aonde terá o que a gente chama de date time, que é data e horário, que você coloque os nomes exatamente do padrão do Google, como assim? Ele não me explica melhor, até deixei uma planilha aberta, para você poder entender melhor, por exemplo, aqui, aqui eu tenho, uma coluna chamada, conversion event time, então, o Google, ele só vai conseguir, sincronizar, entender que, essa coluna aqui, a coluna A, ele está contemplando, abaixo, a data e horário, que chegou ali, se você escrever exatamente isso, conversion, underline event, underline time, tá? Ele só vai conseguir saber, que é o e-mail, se você tiver aqui, hash, underline e-mail, se você não tiver, hash, underline e-mail, escrito na coluna, ele não saberá. Lembra que eu falei para você, que essa etapa aqui, que nós estamos, é de conexão da fonte de dados? Quando eu falo em conexão, de fonte de dados, para você, às vezes, as suas leads, depois que a pessoa preencheu, o formulário de contato, pode ser que essas leads, vá para uma planilha, que nem nesse exemplo aqui, que eu tenho. Pode ser que para você, outro aluno da Masukin Plus, vá para o MySQL, o que é o MySQL? MySQL é um banco de dados, ou para o PostgreSQL, que é um outro banco de dados. Possa ser que a sua plataforma, o teu site, ele disponibilize um link aqui, HTTPS. Então, o que acontece é o seguinte, para cada caso, para cada tipo de consumidor, gestor de tráfego, usuário, cliente, pode ser que a fonte de dados seja diferente. Por exemplo, aqui, em nosso caso, nesse site, no site aqui, masukinplus.com.br barra marketing, quando o consumidor preencheu encheu os dados desse formulário, estes dados, como nome, telefone, e-mail, estes dados, os dados principais, na verdade, o telefone e e-mail, que é o que consegue definir qual é o consumidor, que são dados geralmente únicos, cada usuário tem o seu próprio telefone, cada usuário tem o seu próprio e-mail. Estes dados, eles vão para um banco de dados, que no caso, nós usamos o MySQL, tá? No nosso caso, nós usamos o MySQL, mas nós poderíamos usar também, conforme eu disse anteriormente, Google Sheets, que aí no caso aqui é uma planilha, nós poderíamos usar outra fonte de dados, como por exemplo, PostgreSQL, e assim por diante. Então, vamos pegar aqui esse site como exemplo. Quando eu falo de banco de dados MySQL, eu deixei até aberto aqui um banco de dados para você poder visualizar. Olha aqui, esse é o banco de dados, esse é o banco de dados que armazena, Conversion Event Time, Hashed Email, que armazena aqui o Hashed Fun Number, que armazena o Conversion Value, que armazena Current Codes, e armazena também o GCLID, tá? Basicamente, o que é aqui, cada um, deixa eu clicar aqui em visualizar, eu tenho aqui o ID, que é o ID que o programador provavelmente colocou aqui na tabela, que vai 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Aqui o Conversion Event Time, então é o dia e o horário, que chegou a data, que chegou o horário, que chegou aquela lead, este Hashed Email é o que o consumidor irá digitar aqui, o consumidor que digitar aqui o e-mail, vamos colocar aqui um e-mail no nosso caso, vamos colocar aqui, danilo.mazoquim.br, e vamos colocar aqui um nome qualquer, vamos chamar aqui de Danilo, teste em aula, e vamos colocar aqui um telefone, então 11979937356, que é o telefone comercial que eu uso. Bom, a partir desse momento aqui, quando o consumidor clicar em enviar simulação, virá para essa tabela, virá para esse banco de dados, aonde o e-mail, ele virá racheado, está vendo que tem várias letras e números aqui, porque ele vem criptografado, ele vem racheado, ele não pode vir exatamente como o consumidor digitou aqui, no caso como o danilo.mazoquim.br, ele já tem que vir racheado para o Google, e o que mais que nós temos aqui? O telefone, racheado for number, então ele também vem racheado, vem também criptografado, aqui é o conversion value, conversion value é exatamente aquilo que eu expliquei para você, em relação ao dar o valor, dar uma nota para a lead, lembra que eu falei de dar uma nota de 100, uma nota de 50, uma nota de 10, é aqui que nós colocamos a nota, aí você vai falar, Danilo, mas então nesse caso, então desse site aqui da Mazoquim Plus, nós temos que vir, eu teria que vir aqui no banco de dados, eu que não sou programador, não entendo nada disso, eu teria que vir aqui para poder dar uma nota? Não, geralmente quando é feito dessa forma, com MySQL, você não tem que abrir, eu só estou abrindo mostrando para você, para que você possa enxergar onde que chega, mas em geral, é criado isso daqui, deixa eu mostrar para você, vou abrir aqui uma guia, um painel administrativo, eu abro o painel administrativo, então eu vou colocar aqui um usuário e senha, vou colocar aqui um usuário e senha, e dentro desse painel administrativo, as leads, elas chegam e você dá a nota para essa lead, então vamos dar um exemplo aqui, Danilo, teste e aula, enviar simulação, cliquei em enviar simulação, apareceu aqui a página de obrigado, pelo contato que foi gerado, e se você observar, gestão de leads, leads e meio, aqui chegou, chegará uma lead, Danilo, teste em aula, se eu clicar aqui na mesma, no visualizar, eu consigo visualizar mais informações da lead, então ele mostra aqui que a lead chegou no dia 14 do 9 de 2024, ele mostra aqui algumas informações, e eu tenho a possibilidade, teria a possibilidade de clicar aqui em novo registro, novo registro, e dar um valor para essa lead, trocar o status de lead recebido para a venda concluída, e eu coloco um valor, como por exemplo, que nem eu disse anteriormente de 100, esse valor de 100, ele viria para cá, ele apareceria aqui, em conversion value, lembrando que, aí teria que ser exatamente, obviamente, a essa lead, a lead que foi gerada, então, a essa lead que hipotética aqui, eu gerei aqui, que é o Danilo teste, o Danilo teste, ela, eu dei uma nota para ela, então imaginando, supostamente, que fosse nessa linha aqui, que fosse essa lead, aqui apareceria o valor de 100, tá bom? Nesse caso, no nosso caso, nós geramos uma lead, aonde essa lead, ela foi, o que a gente chama de acesso direto, se você puder observar, inclusive, deixa eu fechar aqui, não vou salvar, tá aqui, origem, acesso direto, não foi, aqui esse nosso produto, que é chamado de King Pages, que é esse sistema, ele não identificou que veio do Google Ads, ponto só muito importante, antes de terminar essa parte aqui, só para a gente poder concluir essa parte, é muito importante entender, aquilo que eu estava dizendo anteriormente, depende do seu caso, talvez no seu caso, as leads que você gere pelo seu formulário, gere pelo seu formulário de contato, elas possam ir para uma planilha, Danilo, e se viesse em uma planilha, o que eu faria? É a mesma situação aqui, que eu mostrei para você, do banco de dados, uma SQL, aonde eu peguei, e abri aqui o painel, e coloquei um valor, no seu caso, seria, você também teria que indicar um valor, mas ao invés de você abrir um painel de controle, que você fala, Danilo, meu site não tem painel de controle, então você poderia fazer o seguinte, abrir a sua planilha aqui, no Excel, aí teria, já chego aqui, a lead, aí você teria que saber, obviamente, aí você poderia, sendo bastante inteligente, pedir para o seu programador, para o seu programador, colocar mais campos na planilha, como por exemplo, ele poderia colocar aqui, deixa eu pegar aqui uma, vou pegar aqui uma coluna, e ele poderia colocar, o nome da lead, por exemplo, ou o telefone da lead, enfim, mas para você poder saber, Danilo, teste, só para você poder saber, o seu time comercial poder saber, que essa lead aqui, é a Danilo, teste que você conversou, e que foi uma ótima lead, e você vai dar nota 100 para ela, e aí você vai lá, e daria nota 100 para ela, você viu que estava com nota 500, é você que dá nota, às vezes, inclusive, você tem um negócio, se o seu cliente tem um negócio, que vende todos os dias, aí você pode fazer o seguinte, colocar esse conversion value, como o valor da venda, então a venda foi de 100 reais, coloca 100, a venda foi de 50 reais, coloca 50, a venda foi de 5 mil reais, coloca 5 mil, e assim por diante, e o Google sempre vai atrás, então, dos valores maiores, tá, então, é somente isso, que eu quero trazer para você, que, de alguma forma, buscar sendo didático, mas que, sabendo que é um conteúdo mais denso, sabendo que é um conteúdo, um pouco mais difícil, e me colocando, óbvio, à disposição, para poder, inclusive, mostrar para você, qual é a melhor opção, às vezes, e muitas vezes, o teu CRM, que você utiliza, qual é o seu CRM, talvez Salesforce, por exemplo, se for a Salesforce, já tem integração nativa, olha aqui, já tem integração nativa, eu utilizo o Google Big Carry, eu tenho aqui, já a integração com o Google Big Carry, então, depende do seu CRM, também, existe a possibilidade, de ter uma integração nativa, do Google, com o teu CRM, no caso aqui, da Mazukin Plus, que é esse sistema, que nós usamos, que é a Kimpages, não é nativo, não tem nativo, mas nós conseguimos fazer de maneira bem fácil desse jeito, porque quando a lead chega, nós só podemos entrar na lead, e dar um valor para essa lead, pronto, então, os clientes da Mazukin System, que utilizam esse produto, tem muita facilidade, você que é aluno da Mazukin Plus, por exemplo, você pode utilizar os produtos da Mazukin, tá, agora, ponto bastante importante, que eu estava explicando para você, sobre o acesso direto, aqui, computou como acesso direto, porque, de fato, foi um acesso direto, não veio esse tráfego do Google, o tráfego não veio do Google Ads, se eu tivesse feito isso daqui, por exemplo, curso de tráfego pago, então, o consumidor, ele pegou, pesquisou, deixa eu entrar aqui no Google, vai, google.com, ó, curso de tráfego pago, e aí sim, o Google pegou, ele está mostrando aqui, né, o meu anúncio, e aqui ele tem os anunciantes de fato, tem aqui os anunciantes, estes anunciantes, vamos pegar, por exemplo, Reddit, esse daqui, se eu clicar nesse anúncio, eu não vou clicar para não gastar o crédito deles, enfim, eu achei isso antiético, mas se eu clicar aqui no anúncio deles, automaticamente na URL, vai aparecer o que a gente chama de GCLID, o que é GCLID? GCLID é o código único identificador do Google, para ele poder saber, da onde que veio aquele clique, de qual campanha que é, de qual conta que é, para ele poder saber com qual, por qual grupo de anúncio, por qual palavra-chave, então todos os cliques que os consumidores eles derem, em alguma plataforma que seja, deixa eu procurar aqui a Mazuquim, acho que vai ficar fácil, aí da Mazuquim eu posso clicar, colocar aqui Mazuquim, ó, patrocinado da Mazuquim, deixa eu clicar aqui na Mazuquim, você vai observar, cliquei na Mazuquim, observa aqui em cima, que eu tenho o GCLID, eu vou pegar essa URL completa aqui, copiei a mesma, vou colocar aqui para um bloquinho de notas, ó, e vou mostrar para você, vou aumentar aqui o zoom, e vou mostrar para você aqui, uma parte que ele chama de GCLID, GCLID, essa parte toda aqui é a GCLID, então todas as vezes que, seja por um vídeo do YouTube, seja por uma rede de pesquisa de Google, rede de display, sempre quando for do Google Ads, existirá o código de identificador único, que é o GCLID, a partir desse momento então, no caso aqui desse produto da Mazuquim Plus, da Mazuquim System, perdão, esse produto que é aqui em Pages, quando o consumidor, ele preenche o formulário de contato, e existe esse GCLID, ele computa aqui como um contato proveniente do Google Ads, eu vou pegar e dar o mesmo exemplo para você que eu fiz anteriormente, entrei aqui no site, só que vamos imaginar que agora veio desse jeito, que veio com essa instrução aqui na URL, com GCLID na URL, aí agora eu vou pegar, e vou fazer de novo aqui, vou preencher o formulário de contato, vou colocar aqui quaisquer informações, vou chamar aqui de Danilo testando, vou colocar para cá, vou colocar aqui um telefone, 11979937356, vou colocar aqui um e-mail, vou colocar aqui o Danilo, arroba-mazuquim.br, e vou clicar aqui em enviar simulação. Feito isso, então o contato chegou, vamos voltar aqui no nosso painel, você vai observar o seguinte, que esse novo contato que chegará, aqui ó, Danilo testando, é um novo contato, agora ele chegará para nós, com a origem de Google Ads, não é mais acesso direto, a origem Google Ads, e então esse contato que chegou com a origem Google Ads, ele vai para a nossa tabela, ele vai para a tabela lá do banco de dados do MySQL, se eu clicar aqui em visualizar, você vai observar ó, que uma lead ela chegou, uma lead ela chegou, aqui no dia 14 de nove de 2024, aí tem aqui a hash de e-mail, tem aqui a hash de phone number, tem aqui, aqui veio sem a conversion value, por que veio sem a conversion value? Porque eu preciso ainda de dar o valor, né, eu precisaria de vir aqui, nesse caso aqui, novo registro, trocar, e dar um valor, venda concluída, e colocar um valor, para que esse valor aqui, ele pudesse aparecer, ele pudesse aparecer dentro da nossa, da nossa coluna, dentro da nossa linha aqui ó, da coluna conversion value, veio aqui com a current code em BRL, por que BRL? Porque é do Brasil, né, é moeda brasileira, tá, o real, e aqui o GECLID, foi o que eu coloquei na URL, ó, que no caso, desse exemplo verdadeiro, que eu fiz aqui da Mazoquim, seria esse GECLID aqui, né, e no caso hipotético, do exemplo que eu dei, em relação ao nosso preenchimento de formulário, foi exatamente, ó, vamos voltar aqui, que ele vai mostrar, foi exatamente esse daqui, olha aqui ó, GECLID que eu coloquei, então exatamente, essa GECLID, que é o código de identificador único, chegou aqui pra nós, no nosso banco de dados, é dessa forma, é dessa forma, que o Google, ele consegue, é dessa forma, que o Google, ele consegue, identificar que, aquele contato, foi proveniente, volto a dizer, não quer dizer repetitivo, daquela conta, daquela campanha, daquele grupo de anúncio, por aquela palavra-chave, e assim por diante, então, o fato é que, nessa etapa aqui, que é uma etapa que eu sei, que ela é mais densa, a nível de compreensão, você precisa de ter uma fonte de dados, volto a dizer, não querendo ser repetitivo, no nosso caso, é o MySQL, mas no seu caso, poderia ser qualquer uma dessas aqui, poderia ser, através aqui, de um HTTPS, que você tivesse, Danilo, mas como que eu sei, qual é o ideal pra mim? Você pode conversar, com o seu programador, Danilo, eu não tenho programador, você pode então, verificar com a empresa, que comercializou o site, pra você, talvez ela já tenha, alguma integração, com as conversões, otimizadas offline, do Google Ads, e se você não tiver, relacionamento com eles, ou eles também não souberem, que é bem normal, eles não terem esse conhecimento, muitas vezes, a empresa em si, é de tecnologia, mas não está associada com marketing, marketing digital, com o Google Ads em especial, você pode me chamar, clica aqui no botão tirar dúvida, e aí eu sanarei sua dúvida, pra poder indicar pra você, qual é o ideal, inclusive, se o seu CRM, já tem essa integração, se não tem essa integração, e se não tiver integração no seu CRM, mas você, por exemplo, quiser pagar pra um programador à parte, fazer com que, quando o consumidor preencher o formulário de contato, uma planilha, por exemplo, seja alimentada, você pode pedir, você pode fazer isso, tá? Eu vou dar um exemplo pra você, vou dar dois exemplos aqui pra você, vamos colocar o primeiro, como se eu tivesse, com uma planilha, então eu paguei pra um programador, e aí ele fez o seguinte, o programador, quando o contato chega pra mim, alimenta uma planilha, e aí eu só pego essa planilha, e eu coloco os valores, então eu chego lá todos os dias, até as 18 horas, ou meu time comercial, e eu vou pegando lead por lead, e vou dando valor pra essas leads. Como que eu faria aqui no Google Ads pra fazer essa integração? Eu teria que clicar aqui em Google Sheets, depois de Google Sheets, eu tenho aqui conexão direta, ou integração de terceiros pela Zapier, no nosso caso é conexão direta, clico em conexão direta, clico aqui em editar configurações de uso de dados, só pra poder confirmar, confirmo, salvar, após isto, nós temos aqui, que marcar a opção, de esses dados foram coletados, estão sendo compartilhados com o Google, em conformidade com a política de consentimento de usuários da União Europeia, e as políticas de dados do cliente do Google, conforme aplicável, seleciono a mesma, continuar, após isto, o Google pede qual é a categoria, o que realmente eu quero, eu quero trabalhar com leads qualificados, leads convertidos, nesse caso aqui, é o seguinte, se você está trabalhando com as conversões offline, em relação às vendas, ou seja, eu irei enviar para o Google, as vendas que eu fiz, para o algoritmo ficar inteligente, então é lead convertido, não Danilo, eu sou por exemplo, um corretor de imóveis, eu vendo um ou dois imóveis por mês, assim, minha quantidade de vendas é pequena, então eu não posso mandar só as vendas, eu tenho que mandar, na verdade, todos que são qualificados, porque aí o algoritmo fica inteligente, com uma quantidade maior, de contatos qualificados, não necessariamente os convertidos, então você colocaria leads qualificados, e não convertidos, só para exemplificar, vou colocar aqui como lead qualificado, lead qualificado, configurar, depois de lead, então se você selecionasse o convertido, o processo é o mesmo, não muda nada, lead qualificado ou convertido, o processo é exatamente o mesmo, clico aqui em próximo, depois de próximo, o Google pede para eu poder validar minha conta, mas o que em plus, é continuar, legal, validei, permiti com que ele pudesse fazer essa conexão, e agora aqui ele pede para eu poder procurar, o que ele quer procurar, essa conta que eu estou logado, ela se chama masoquimplus.com, então ele vai procurar nessa conta, quais são as planilhas online, no meu caso, se eu voltar aqui, eu acho que só tenho essa, porque essa conta é de aula, é isso mesmo, só tenho essa daqui, conversões Google Ads, então eu clico em procurar, depois de clicar em procurar, eu tenho aqui, conversões Google Ads, clico na mesma, selecionar, selecionei, eu vou clicar em próxima, deixa só ele mostrar aqui, beleza, agora ele pegou a planilha, conectou a próxima, clicando em próxima, o que ele vai fazer, automaticamente ele vai tentar buscar os campos, está vendo que está laranjinha, daqui a pouco fica azulzinho, está vendo, ele ficou azulzinho, o que ele fez aqui, ele foi lá na minha planilha, ele foi lá na minha planilha, aqui na minha planilha, conversões Google, e ele foi procurar esses campos, esses campos aqui, se eu não tivesse colocado esses nomes exatamente, como conversion, underline event time, hashed email, hashed phone number, conversion value, current code, ele não conseguiria rastrear minha planilha, então tem que ser exatamente esses termos, tem que ser exatamente esses termos, só uma coisa que na verdade eu falhei aqui, em falar para você, porque assim, quando eu coloco as conversões, aqui quando eu coloquei qualificada, se eu observar aqui, eu tenho aqui os campos requeridos, os campos exigidos, obrigatórios, os campos obrigatórios, e eu tenho o conversion event time, agora eu tenho aqui, um ou mais campos obrigatórios, aí ele apareceu, GCLID, e-mail, phone number, a depender, se eu tivesse colocado lead qualificado, ele colocaria, por exemplo, GCLID aqui para cima também, a nível de configuração, não muda nada, não muda nada, mas é só que a opção, a forma de exibição, ela muda, mas a nível de configuração, não muda nada, então ele está mostrando aqui, que o campo requerido, o campo exigido, é o conversion event time, e mais campos exigidos, GCLID, e-mail, e o phone number, então quando você manda o e-mail, e envia também o número de telefone, ele vai trabalhar com as conversões offline, otimizadas, porque ele vai buscar otimizar, através do e-mail e do telefone, para ele poder conseguir computar, aquela conversão, funciona exatamente como eu expliquei para você, já na aula de conversões otimizadas, só que agora, a intenção é o que? Colocar o valor para lead, para que nós consigamos ter leads, mais qualificadas, sanando a nossa case, bom, feito isso, próxima, e aqui eu finalizaria, no nosso caso, eu não vou finalizar, por quê? Porque agora eu quero mostrar para vocês, se eu posso fazer com mais SQL, eu vou clicar aqui, então anterior, 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 eu vou fechar aqui, e eu vou vir para cá de novo, ali de qualificado, configurar, desculpa, desculpa, venho para cá, tenho que voltar, desculpa, fecho aqui, fecho aqui, cancelar, vou voltar para a mesma tela, criar uma ação de conversão, depois da ação de conversão, importação, CRMs e arquivos, conversões de cliques, conectar uma nova fonte de dados, nós havíamos escolhido o Google Sheets, só que no caso desse exemplo, do nosso exemplo, não é o Google Sheets, nós usamos o MySQL, então eu clico em MySQL, conexão direta, a mesma opção, está vendo, conexão direta, clico lá em editar, uso de dados nos serviços do Google, salvar, feito isso, vou selecionar, a opção para que eu possa, falar que eu tenho permissão, de enviar esses dados, de manipular esses dados, continuar, eu vou escolher aqui a categoria, só para, enfim, trabalhar com outro tipo, vou colocar aqui o convertido, configurar, e agora ele vai pedir os dados, de acesso ao MySQL, aí nesse caso, eu tive que pedir para o programador, da Mazuquinho, eu chamei lá um dos programadores, da Mazuquinho, falei assim, olha, faz um favor para mim, cria lá uma tabela, só para eu poder, ministrar a aula, para não ser exatamente a tabela, que nós usamos aqui, nesses produtos, para nível de segurança, para não mostrar, e coloca os dados chegando, para eu poder mostrar em aula, isso funcionando, e aí ele criou, essa tabela aqui, e eu tenho um banco de dados, com usuário e senha, e aí eu vou pegar, e vou colocar aqui, esse usuário e senha, tudo bem, vou colocar aqui, usuário e senha, então vou pegar aqui, o usuário desse banco de dados, vou pegar aqui, o usuário do banco de dados, vou colocar aqui, em username, vou pegar aqui, a senha, cadê você senha, pegar aqui a senha, do banco de dados, vou colocar aqui, em senha, e aqui ele pede hostname, nesse caso, nosso caso hostname, é o mazookinplus.com.br, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma conexão, do meu banco de dados, desse banco de dados aqui, com o Google Ads, fazendo uma conexão, entre os dois, Danilo, eu não faço ideia, qual que é o usuário, do banco de dados do meu site, não faço ideia, qual que é a senha, e agora o que eu faço, você tem que conversar, com o seu programador, ou conversar com a empresa, que ofertou o site para você, para que você possa ter, essa possibilidade, agora, não vai adiantar nada, você pedir o usuário e senha, se por exemplo, você não tiver, o que eu tenho aqui, que é uma tabela específica, para computar as conversões, que chegam através, do formulário, e depois, poder vir aqui, vir lá, vir aqui, no site, receber essas leads, visualizar, colocar um valor para ela, então você tem que verificar, eu volto a dizer, eu estou até sendo repetitivo nisso, mas é porque é muito importante, você sempre tem que verificar, qual é o seu, o seu caso, tem CRM, que já tem isso pronto, no seu CRM, é a mesma coisa, que eu estou te ensinando aqui, do MySQL, eles dão, usuário e senha, do banco de dados, você fez com um programador próprio, então, com um programador próprio, sem você contratar site, você pode pedir para ele, fazer desse jeito, com um programador próprio, você pode pedir para ele, colocar, via planilha, enfim, então tem várias opções, e aí tem que verificar, qual é melhor para você, nosso caso aqui, eu coloquei, próxima, aí ele vai tentar conectar com o banco de dados, tem vezes que dá erro, viu, a conexão com o banco de dados, aí tem que tentar de outras formas, que ele pede aqui, o domínio ou o endereço de IP, nosso caso aqui, ele conectou a fonte MySQL, então deu certo, ele conectou, depois que ele conseguir conectar, com a fonte de dados, com o banco de dados MySQL, aí nós teremos que fazer o seguinte, nós precisaremos escolher, qual é a tabela, que nós iremos trabalhar, né, então aqui eu tenho, nesse caso aqui eu já tenho, né, o banco de dados que nós vamos trabalhar, que é o Masukin Plus, que é em Pages 3, é isso que nós vamos trabalhar, e vamos escolher a tabela, a tabela, o programador deixou como Google Ads, então eu vou escolher aqui a tabela Google Ads, no seu caso você também teria que saber isso, você teria que saber, qual que é o banco de dados, após você colocar o usuário e senha conectar, e qual que é a tabela, que ele deixou as informações, se você puder observar aqui, se eu vier para cá, aqui a tabela Google Ads, a tabela é Google Ads que eu tenho, que chegam essas informações, bonitinha aqui para mim, tá, feito isso, feito isso, clico em próxima, depois de próxima, aí ele vai tentar, a mesma coisa que ele fez na planilha, encontrar os dados, ele vai tentar encontrar essas informações, olha, ele encontrou, ele encontrou, ele tenta encontrar o que, Danilo mesmo? Os nomes das colunas, ah, eu não quero chamar essa daqui de hashed for number, eu quero chamar só de number, tudo bem, ele não vai encontrar, eu quero chamar isso aqui só de e-mail, ele não vai encontrar, então tem que ser exatamente os valores, que nós colocarmos aqui, os nomes das colunas, tá bom? clica em próxima, aqui um ponto muito importante, ele pergunta, quando você quer que essa planilha, desplanilha, desculpa, quando você quer que ele passe pela sua fonte de dados, no caso aqui pelo, pelo meu banco de dados, eu tenho que editar programação, aqui eu tenho, você quer que ele passe diariamente, semanalmente, como assim, Danilo, passar, não estou entendendo, quando você quer que ele vá na sua fonte de dados, seja o banco de dados, seja a planilha MySQL, e ele pegue, ele pegue estes contatos, e verifique o valor que você deu, se foi 100, se foi 50, se foi zero, quando é que você quer, eu quero que todos os dias ele faça isso, porque, quanto mais rápido o algoritmo do Google, ele receber as conversões, mais rápido ele fica também inteligente, então legal, você colocou diário, agora você tem que colocar, qual é o horário que você quer que ele passe, ah, eu vou querer que ele passe, todo dia, entre 14 e 15, ah, entendi, se você quer que todos os dias ele passe entre 14 horas e 15 horas, você precisa de fazer com que todas as leads que chegaram após as 15 e antes das 14, você precisará de colocar valores nelas, já deixar com os valores, porque do contrário, o Google vai passar, ele vai computar suas conversões, só que sem valor, então, imagina o seguinte, você tem um time comercial, que o time comercial ele vai embora às 18, 18 horas, coloca então, para ele passar, por exemplo, às 19, das 19 às 20, ah, mas tem gente que faz um pouquinho de hora essa, então coloca para ele passar das 20 às 21, por quê? Você sabe que até às 18, 18 e pouco, 19 horas, o seu time comercial já foi na planilha, ou foi no sistema, deu nota para as leads, aí quando o Google passar, ele já vai capturar aquelas leads com os valores, eu vou salvar aqui, finalizar e acabamos, finalizamos, finalizar aqui, deixa ele só concluir, você vai observar que ele vai concluir, salvar e continuar, pronto, finalizamos, temos aqui agora, aqui embaixo, aqui na verdade, lead convertido, e ele está aqui, site importar de cliques, tem aqui, Google Ads, todos os registros do Google Ads, não há conversões recentes, aí você vai observar que ao longo do tempo, ao longo do tempo, conforme no nosso caso aqui, nós formos recebendo contatos, esses contatos forem chegando por aqui, forem chegando por aqui, e nós formos dando notas para esses contatos, esses valores, os valores dos contatos, começarão a aparecer aqui, todas as conversões, e o valor de todas as conversões, aí você fala, Danilo, mas e aí, é somente isso, não tem que fazer mais nada? Não, depois que você fez isso, e aí no nosso caso, no caso das nossas aulas, eu vou deixar isso acontecer de verdade, viu? Eu pedi para o programador fazer, e para ele poder colocar que as leads cheguem aqui, você viu o que eu fiz, na prática chegou, né? Eu vou começar a dar nota para as leads, vou começar a dar nota, eu vou pedir inclusive para o meu time comercial, comercial da Plus, para poder dar nota para as leads, ou seja, para entrar aqui mesmo no painel, ou seja, vai entrar aqui no painel, vai entrar aqui no painel, vai dar nota para as leads, para a gente poder, para esses valores chegarem aqui, e para que quando o Google passar por aqui, ele capture esses valores, e mostre aqui para nós, tá? Então você vai ser na prática, eu vou mostrar isso aí para você na prática, vai acontecendo de verdade, você vai vendo isso acontecendo, e o que acontece? Quando nós tivermos, quando nós tivermos computado aqui em todas as conversões, pelo menos umas 25, 30 conversões, pelo menos, 25, 30 conversões, pelo menos, aí nós faremos o seguinte, aí nós iremos vir aqui, na campanha, nós vamos pegar aqui, por exemplo, a campanha de pesquisa, vou pegar aqui essa campanha, eu vim aqui em campanhas, configurações, eu vim aqui em campanhas, configurações, e aí nós faremos o seguinte, nós iremos mudar, nós iremos mudar a estratégia de lance, e como que ela computa essas conversões, eu tenho aqui o nome da campanha, metas de conversão, padrão da conta, aqui eu irei mudar, padrão da conta, específicas da campanha, escolha as metas da campanha, aí eu terei aqui, leads convertidos, site, eu terei que mudar para leads convertidos site, salvar, no nosso caso eu não vou fazer agora, porque a gente não computou ainda a quantidade certa de conversões, nenhuma foi computada ainda, teria que mudar aqui, e o outro item que eu mudaria, que nós mudaremos durante as nossas aulas, é aqui, maximizar conversões, não será mais maximizar conversões, mas sim, nós iremos trabalhar, vamos colocar aqui, você também pode selecionar uma outra estratégia, nós iremos trabalhar com, o maximizar o valor da conversão, será o valor, aí agora o algoritmo do Google vai atrás das leads, que tem valores maiores, vou cancelar, porque não é isso que eu quero fazer, né, por enquanto, finalizamos, é denso, eu sei que é denso, não é simples, né, mas você tem a mim, para eu poder ajudar você, fica tranquilo, tranquila, relaxa, tá bom? O que você tem que fazer, é fazer, colocar a mão na massa, só vai aprender e ficar mais claro, para você, quando você estiver fazendo, e aí tendo dúvidas, você tem a mim, para eu poder colaborar contigo, beleza? Só clicar lá no botão tirar dúvidas, inclusive no nosso, no nosso grupo lá do próprio WhatsApp, principalmente para alunos, coloca lá uma dúvida qualquer também que você tenha nesse caso, e obviamente eu buscarei ajudar, buscarei fazer com que você possa aprender, beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula! Estamos sempre online!